Uma ventania seguida de chuva na tarde desta quinta-feira, dia 27, provocou medo nos moradores do Atene do DR em Genuália. Uma árvore caiu e várias casas foram destelhadas. A sorte é que ninguém ficou ferido. Homem em cima da casa, mulheres carregando telhas, fiação partida, pedaços de telhas no chão. O prejuízo foi ocasionado após a passagem de um vento forte seguido de chuva no aterro do DR. O fenômeno deixou muita gente assustada. Foi um vento forte, com 120 quilômetros por hora, que a gente não esperava dessa chuva. A gente não esperava dessa chuva. E eu levei um prejuízo também. Minha antena caiu, esvagaçou tudinho, a televisão já não estava prestando. Aí a vizinha também lá caiu três telhas grossas. Eu dei graças a Deus que não veio prejuízo, como é que a gente fala, prejuízo é material. A telha caiu? A telha caiu. E foi, vou te falar, foi uma coisa absurda. A força da ventania derrubou esta árvore bem em cima da casa desta catadora de produtos recicláveis. Foi porque eu cheguei do lixão agora, e quando eu cheguei, eu falei assim, Nena, o pau caiu em cima da sua casa. Aí quando eu fui chegando, que eu vi aquela situação, aí eu só preciso entrar. Então, eu falei assim, ô meu Deus, eu tenho que chamar a Fábio lá para poder vir interessar a minha casa, como é que está a situação minha. Eu estava trabalhando, né, para não ter minhas coisinhas para comer, quem vai me dar ninguém. E se eu estivesse em casa, eu tinha me matado, né. E eu também tinha me matado, e outro, se eu estivesse ficado em casa, não tinha quem me dar essas coisas, eu tenho que trabalhar para errar, para não poder ter minhas coisinhas para comer. E por todo o aterro do DR, onde existem mais de 50 moradias, o que se via é gente mostrando os danos. Essa moradora acredita que o Vendaval comprometeu a estrutura de sua casa. O juiz que teve aqui foi o quarto dos meus filhos, que a ceia caiu tudo, o Vendaval derrubou tudo, e agora não posso deixar ele dormir lá dentro, que está enriscado de cair, que ele filmou lá tudo, lá, está segurado só nos dois preguinhos lá dentro. E agora não sei o que eu faço, porque eu não tenho condição de comprar. Isso aí eu e os meus dois filhos aqui dentro de casa. E nem que eu estava, eu saí correndo para as casas, com medo também. E agora, como é que eu faço? Eu tenho que dormir nas casas, porque o meu filho não pode dormir lá, eu não posso dormir aqui dentro. Eu estou com medo. A situação foi de risco, né? Com certeza, foi muito risco mesmo. Esta outra moradora contabiliza o prejuízo. Eu estava aqui em casa, mas meu menino sentado, e pensou que não veio o vento de repente, e aí já começou a dar o baço dele, aí balançou a parede também, e o ramo dele correu, eu também saí correndo. Depois eu não contentei, vim aqui em casa, peguei meus documentos, minha televisão, que ela coisou mais para lá no quarto, né? Aí eu fui tirar minhas coisas lá dentro do quarto, e está lá, se ela não está aí. Tudo bem que as paredes estão balançando até agora. Está, e na hora do vento é que balançou bem. Ela está aqui, testemunha, como as paredes faziam assim, e eu tirando a televisão daqui, né? E as paredes balançaram, eu falei, nem que caia em cima de mim, mas minhas coisas também não morrem não. Então está arriscado você ficar aqui? Está arriscado eu ficar aqui. Agora meus meninos mesmo, vou deixar dormir um pouco na casa da minha mãe, outro na casa da minha irmã, e eu vou cá soltar para dormir dormir. Nesta região, vivem muitas crianças, e a área é considerada de risco. Em algumas casas, as paredes somente foram levantadas. Não existem pilares. E o telhado, na sua grande maioria, é de amianto. Sem contar que também estão construídas casas de pau a pique, ou enchimento, como esta aqui, onde em época de chuva, é preciso de lona para a água não cair dentro. Esta moradia precisa de cuidados especiais. Nela, residem dez pessoas. O corpo de bombeiros e a defesa civil vistoriaram toda a região do aterro do DR. Devido às forças que estiveram aí agora, e devido ao vendaval, cerca de oito a nove casas foram destelhadas, e uma casa foi atingida por uma árvore. A gente, juntamente com a equipe, com o Abel da defesa civil, estamos avaliando a situação aqui no local, para tanto ajudar as famílias aqui, e para retirar o risco iminente, que é a questão da casa que foi atingida pela árvore. Isso aí fica a cargo da defesa civil. Tem que vir avaliar com o engenheiro civil, vir avaliar todas as residências, para estar orientando os moradores, se eles devem permanecer ou não nas residências. E com essa avaliação da defesa civil, passando para os moradores, vai estar realocando as pessoas, até sanar esses problemas aqui no local. Nós, primeiramente, juntamente com o Corpo de Bombeiros da cidade, estamos fazendo um levantamento parcial do local aqui, onde foi atingida essas residências, onde foram atingidas por esse vendaval, para ver os riscos eminentes, e que possam trazer inseguranças aqui, ou colocar a vida dos habitantes, das pessoas que moram aqui em risco. Após esse levantamento, a gente vai fazer um levantamento mais minucioso, levantando os danos, e também trazendo uma equipe técnica, para ver se houve algum, se afetou a estrutura das residências. Também, no momento, nós estamos avaliando a situação de cada casa, que houve o destelhamento, se há necessidade de retirar as suas famílias, e levar para um local seguro. E também estamos monitorando o tempo aí, para ver se essa chuva vai continuar, e a gente vai ter que ficar de sobreaviso, principalmente nessa comunidade, que existem muitas residências vulneráveis. Para quem sofreu com a ventania, aproveita para pedir ajuda a toda a população. É um cimento que eu ganhar, eu estou satisfeita com uma areia, porque eu não tenho marido, tenho meu servicinho, faço faxina. O que você quer fazer aí? O que eu quero fazer? Eu quero fazer as paredes, né? Não tem como, aí quem puder me ajudar em alguma coisa, em pé, em cimento, né? Em tesouros, tá bom. A ajuda é bem-vinda. É, ajuda é bem-vinda. A ajuda é bem-vinda.